Olá, eu sou o João e esse vídeo não é sobre a pedra preciosa, mas é sobre o Ficus Elastica Rubi com suas folhas rosadas e avermelhadas. Vou te dizer onde comprar, como cuidar, como fazer mudas e também quais são os principais problemas que podem acontecer com essa planta, principalmente porque é uma planta variegada e é um pouco mais sensível. Além disso, deixe seu curtir nesse vídeo e não esqueça de me contar qual foi a parte que você mais gostou, o que achou dessa planta. Se você é novo ou novo por aqui, também inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar vídeos novos. Vou apresentar então o Ficus Elastica Rubi em detalhes, essa planta maravilhosa que vem conquistando cada vez mais o coração das pessoas e principalmente dos amantes de plantas. E o que acontece nessa planta, para ela ter essas cores e essas estampas tão diferenciadas, é que essa é uma planta variegada. Você sabe o que é isso? Pois é, uma planta variegada basicamente é uma planta em que ocorreu uma mutação genética natural onde ela para de produzir o pigmento responsável pela produção de clorofila em algumas partes da folha. Então, por isso, ela tem essas regiões que têm cores rosadas diferentes da verde, por exemplo. Então, aqui é bem nítido, já que essa parte tem bastante variegação. Então, a mutação genética, ela realmente faz com que a planta não produza o pigmento da clorofila e tenha realmente essas partes esbranquiçadas que sempre são diferentes. Uma planta variegada, normalmente, ela não produz estampas iguais às outras. Então, uma folha é sempre diferente da outra, com estampas também bem diferentes. Está vendo? Nunca uma folha é muito parecida com a outra, porque a mutação genética realmente não é estável. Então, é possível observar em algumas folhas um verde mais escuro, um verde um pouco mais claro e a variegação nessa tonalidade mais creme, recortando toda a borda da folha. O que chama realmente bastante atenção no ficus elástica rubi é que ele tem as folhas mais novas, as folhas da ponteira, rosadas e avermelhadas. Elas realmente são bem lindas. Tem também uma estípula, que é essa capinha, que é realmente uma proteção que envolve as novas folhas. Quando as folhas vão se desabrochando e abrindo, a estípula se solta, vai até cair da planta e vem vindo o espetáculo de uma nova folha, que tem um spoiler para vocês. E, em seguida, já vem logo uma nova estípula, que dará origem a uma nova folha. E, nesse caso, normalmente a variegação pode ser branca, mas tem outras cores. Normalmente, quando a variegação é rosa, vermelha ou roxa, normalmente existe a manifestação de alguns pigmentos nas plantas. E, nesse caso, provavelmente são as antocianinas que são responsáveis pela coloração rosada, avermelhada e também a rocheada das folhas. Então, faz até sentido. Tem várias antocianinas se manifestando nessas novas folhas do ficus elástica rubi, por exemplo. As folhas mais baixas, mais próximas à base da planta, com o tempo vão perdendo a variegação rosada e vão ficando já mais esbranquiçadas, como nesses casos. Então, é uma característica dessa planta, e que também é maravilhosa, que sempre as novas folhas, que têm essa coloração mais rosada e avermelhada, e as últimas folhas perdem essa cor e vão ficando com esse tom de creme, na verdade. Esse tom de creme, já que a variegação esbranquiçada é mais particular do ficus elástica variegata mesmo. Além disso, a variegação é bem interessante, gente, porque ela não ocorre somente na folha da planta. Ela também ocorre nos caules, olha. Então, se a gente observar com calma, os caules também têm colorações rosadas, tá vendo? Tem vários risquinhos aqui, ó. Então, a variegação, sim, se manifesta nas folhas e também no caule da planta. Outra coisa, que é uma característica bem particular dos ficus em geral, é que como são árvores que ficam bem grandes na natureza, eles normalmente geram raízes expostas, né? Raízes aéreas, e que, na verdade, lá na natureza, servem para ajudar na manutenção e na fixação dessa árvore realmente no chão, no ambiente natural, porque ela realmente fica bem grande. Ela pode passar de 20, 25 metros. E, nos seus países de origem, os ficus podem alcançar até 60 metros de altura. Então, imagina o tamanho de uma árvore dessa. E ela realmente precisa de raízes bem fortes e bem grandes, né? E várias raízes laterais para conseguir manter a árvore em pé, né? Então, é normal ter raízes para fora do vaso, isso que é natural. Não precisa cortar, não precisa necessariamente replantar a sua planta em um novo vaso, em um vaso maior, porque sempre surgirá novas raízes ao longo do caule, principalmente quando o caule for, né, ficando mais velho, mais antigo, que, como é uma árvore, o caule vai ficando cada vez mais velho, mais enrijecido, né, mais antigo. Então, ela sempre gerará essas raízes laterais, que é normal nessa planta. Então, não precisa também necessariamente plantar em um vaso maior, porque sempre surgirá, e se você ficar replantando, você sempre vai ter, né, nesse caso, então, que replantar em um vaso maior, para que a planta sempre tenha essas raízes para dentro do vaso. Então, você pode simplesmente tentar colocar para dentro, se não der, elas ficam expostas mesmo e está tudo certo. E, na verdade, as raízes do ficus aqui dentro são finas, tá? As raízes grossas são só essas para fora, tá? Mas as raízes internas são realmente bem mais finas do que essas raízes aéreas que surgem ao longo da planta. O ficus elástica rubia, assim como todos os outros ficus, é uma planta pertencente ao gênero ficus. E, por isso, o correto é chamá-lo de o ficus, porque ela pertence realmente ao gênero botânico ficus, que é um substantivo masculino, mas a forma que você chama a sua planta é você quem escolhe. A verdade é que essa é uma planta fácil de cuidar. O ficus é uma árvore que pode chegar até uns 15, 20 metros de altura aqui no Brasil, porque não é o seu país de origem. E, na verdade, o ficus elástica rubi é um cultivar que foi aperfeiçoado e multiplicado em laboratório para que realmente tivesse essas cores e essas estampas tão maravilhosas. Essa planta precisa, basicamente, de bastante luminosidade. Então, quanto mais luz você oferecer para ela, mais saudável ela vai ficar e vai crescer de forma mais satisfatória e mais acelerada. Mas é uma planta, sim, desenvolvida para ambientes internos. Então, você pode tê-la dentro de casa, desde que tenha ela próxima a uma janela ou uma porta bem iluminada, que bata bastante claridade, sem sol direto. Mas saiba que, se você é acostumado a essa planta para receber sol, ela vai ficar com cores mais fortes, mais vibrantes e vai crescer bem mais rápido. A minha, por exemplo, é um cultivo aqui recebendo 2 ou 3 horas de sol e ela, então, se desenvolve melhor, mais rápido e também tem folhas bem coloridas e bem pigmentadas do jeito que a gente gosta. O ficus elástica também é uma planta que aprecia a umidade no substrato. Então, faça regas frequentes, abundantes, molha com bastante água, de preferência dê um banho na sua planta e aí você espera mais uns dias o substrato superficial dar uma leve secadinha, gente. Mas não deixa secar, tá? Eu aprendi cuidando dessa planta que é preferível manter sempre úmido do que seco, porque senão ela começa a sentir por falta de água, tá? E é ruim você deixar a sua planta muitos dias sem água porque ela vai, provavelmente, secar algumas raízes e sofrer com estresse hídrico. Então, quando você rega de novo, é até perigoso a planta adquirir um fungo de raiz, né? Por causa disso, porque as raízes ficaram sensibilizadas pela falta de água. Então, eu te aconselho mesmo a manter sempre úmido do que seco, tá? Principalmente se você manter a sua planta no mesmo vaso por um bom tempo. E o problema da rega não é molhar com frequência e em abundância. O problema é quando o vaso é muito grande e acumula muita água no interior ou quando ele não tem uma drenagem adequada, tem apenas um furo ou você está com um pratinho de água debaixo da planta e realmente fica acumulando água e isso realmente apodrece as raízes. Mas se o vaso tem muitos furos, a água vai sair toda pelo fundo e aí ele vai secar normalmente e é preferível manter sempre mais úmido do que seco, tá? A minha dica pra você é essa, que é fundamental no cultivo dessa planta. Ela vai crescer melhor, vai ficar mais saudável, tá? A adubação do fico de elástica é importante porque essa é uma planta que está sempre crescendo, gerando novos calos, folhas e raízes. Então, é importante fornecer os nutrientes pra ela, principalmente se você continuar cultivando a sua planta em vasos, porque aí realmente ela precisa do seu fornecimento de nutrientes pra continuar crescendo de forma saudável e insatisfatória. E você pode fazer a adubação a cada 15 dias mais ou menos com o NPK 10x10 ou com outro tipo de adubo que você já usa nas suas outras plantas. Como o fico de elástica rubi tem folhas bem grandes e que com o tempo vão acumular poeira, você precisa limpar essas folhas com frequência pra que elas realmente sejam sempre limpas e possam fazer trocas gasosas com o ambiente e também a fotossíntese. Isso é bem importante pra planta, tá? Não vai deixar a sua planta empoeirada por muito tempo. Além disso, se ficar poeira, ela vai perder o seu brilho natural que já tem nas suas folhas normalmente. E pra limpar, você pode simplesmente limpar com um pano umedecido em água e se tiver realmente muito sujo, coloca umas gotinhas de detergente neutro que já vai estar de bom tamanho ou você pode dar um banho na sua planta embaixo do chuveiro e aí você depois vai limpando e secando com um paninho umedecido em água que já vai estar tudo certo. O fico de elástica rubi, assim como o fico de lirata, o fico de elástica gorgandil, o fico de altíssima e diversos outros tipos de ficos estão disponíveis à venda na floricultura Nosso Planeta Flora que inclusive envia pra todo o Brasil com embalagens personalizadas e feitas de acordo com o tamanho de cada planta e se você quer entrar em contato com eles eu vou deixar os endereços das redes sociais deles pra você aqui na descrição desse vídeo. Pra fazer mudas do fico de elástica é muito fácil, é um processo um pouco trabalhoso na verdade e que exige paciência acima de tudo, mas é um processo que acontece e que você pode fazer na sua casa de uma forma bem simples. Eu vou deixar o link da minha playlist sobre propagação do fico de elástica aqui no Cades pra você. O fico de elástica rubi que realmente é uma planta linda e maravilhosa mas você sabia que por ser uma planta variegada ela é bem mais sensível? Pois é! A planta variegada ela tem ausência de produção de clorofila em algumas partes da sua folha e por isso a planta realmente fica mais sensível então ela não consegue fazer fotossíntese em algumas partes da folha e a fotossíntese também é importante pra síntese de nutrientes, de minerais e pra deixar o sistema fisiológico da planta bem mais forte, então com a ausência de produção de clorofila em algumas partes da folha ela fica assim mais sensível e se torna mais propensa a adquirir por exemplo fungos, bactérias e diversas outras coisas nas folhas. Um problema muito comum que pode surgir nas folhas do fico de elástico rubi principalmente onde não há clorofila então nas regiões mais esbranquiçadas como essa parte por exemplo que é bem branca é surgirem queimaduras, seja por excesso de sol por água que fica parada, por excesso de frio a planta varegada sofre muito mais com frio do que outras plantas por exemplo então qualquer coisa ela realmente vai surgir esses problemas que na verdade está tudo bem desde que eles não se espalhem pra planta toda e ela só vai ter uma folha um pouquinho queimada um pouquinho danificada e você não precisa remover essa folha se isso for simplesmente uma pequena queimadura se um fundo instalar aí realmente é outro assunto e é bom remover a folha mas se é apenas uma queimadura normal e que você vai observar que ela sempre vai recortando a parte que é variegada e muitas vezes não expande pra parte que é verde você pode manter a sua folha na planta normalmente que ela faz parte da fisiologia da planta normalmente e está tudo certo e aí você já conhecia o Ficus elástica rubi o que achou dessa planta? me conta nos comentários que eu quero saber e até o próximo vídeo e aí e aí